E quem também falou sobre a nova regra fiscal que deve ser entregue hoje ao Congresso foi o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A Câmara possa definir o nome do relator para o marco fiscal para que a gente possa votá-lo na velocidade, na urgência que o país pede, da importância que o novo marco fiscal tem tanto para estabelecer diretrizes para a nova lei de diretrizes orçamentárias que a LDOC já foi entregue ao Congresso Nacional, para a proposta do orçamento que o governo deve entregar no começo do segundo semestre, tendo um impacto muito importante nessa definição do orçamento para o ano que vem, além da importância da aprovação do novo marco fiscal para reforçar o ambiente que já existe no país para termos uma trajetória decedente de juros no país.